Salve, salve galera do Botafogo aqui no canal da Cachorrada Alvinegra. Estamos próximos de mais uma data FIFA e o Botafogo tem sete jogadores convocados para diversas seleções. Três da seleção brasileira, três jogadores para a seleção brasileira, um para o Paraguai e um para a Argentina e outro para a Angola. Isso mostra a força do nosso elenco, a força da marca Botafogo internacionalmente. Isso vai nos fazer com que a gente feche melhores contratos, negocie melhores jogadores, vendendo jogadores e também comprando. Porque haverá um interesse muito grande dos atletas em jogarem no Botafogo, que o Botafogo hoje é uma vitrine. Falta muito pouco, gente, para nós conquistarmos dois títulos. Então, é nesse momento que nós, torcedores, temos que estar juntos, indo ao estádio, confiante, confiança lá em cima e combatendo esse pessoal que diz que o Botafogo não vai chegar a negar nenhum, que mais uma vez vai amarelar. Não é nada disso, é outra história, outro grupo, com outra vontade, com outra personalidade e houve um planejamento para que nós possamos conquistar esses dois nossos grandes sonhos. Então, vamos juntos, vamos nessa. Hoje tem Botafogo e Atlético Paranaense. É hoje que nós temos que concentrar todas as nossas atenções, torcer. Quem estiver no Paraná e quem puder ir, vá, torça muito. E nós vamos trazer de lado três pontos e será menos um jogo em busca da conquista. É isso aí, gente. Bom jogo, Botafogo e Atlético Paranaense. Bom fim de semana. Estamos juntos. Rumo aos dois títulos. É possível. O Botafogo está demonstrando isso. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.